Fala galera, beleza? Sou o Alif do canal Garagem 4 Tempos de novo aí, trazendo mais um vídeo aí bacana pra vocês. Esse vídeo aí é uma montagem de uma Jet, General Jet 125, do zero. Muita gente aí me pergunta, Alif, como é que vem uma moto? Ela vem toda desmontada? O motor vem desmontado? E aí, pra tirar essa dúvida, eu bolei esse vídeo aí do zero. Como montar uma moto aí, do zero aí, quando vem nova, né? E é bem semelhante às motos da Honda, Yamaha, cada seu modelo tem sua particularidade. E aí vocês vão dizer a eles, se é fácil, se não é fácil, montar uma moto desde o zero. Mas uma coisa eu sei que é fácil, fácil pra vocês aí, é deixar o like. Olha ele que bacana, o like pra vocês deixarem. E se você gosta de conteúdos como esse, de mecânica, de Shinrai, Mobilet, Bikelet, o que aparecer aqui pra mim? Que eu vou mostrar pra vocês. E você escreve aí, se inscreve. Vai lá no sininho, deixa o sininho ativado, porque tem muita coisa bacana pra poder mostrar, hein? Olha, tem cada coisa pra poder chegar. Quem gosta de bicicleta elétrica aí? Coisa que ninguém fala. Vamos ver se eu consigo lançar mais vídeos de bicicleta elétrica. Tem que aguardar as bicicletas elétricas quebrar pra vir pra mim, pô. Será que bicicleta não gosta de quebrar? Então aí, já começando aí, primeiro passo que ele fez, tirou o papelão e em volta dessa caixa aí, que a gente já tava adiantado, né? Na correira do dia a dia eu tenho que esperar dar um tempinho pra poder fazer vídeo. E aí já tava adiantada essa moto aí. Vai uma caixa, vai uns ferros em volta, parafusado, pra poder a moto não ferir as carenagens, não riscar, né? E vai um papelão por fora. E aí ele tá reapertando passo a passo aí, ele que vem solto na moto. Porque a moto, ela vem, parece aparentemente aí, tá semi-montada, né? Só pra roda, banco, mas não. Tem coisa pra caramba que precisa fazer. É... a maioria dos parafusos externos, quase todos tem que reapertar. Então, dá um trabalhinho. Então, fica olhando aí, olha que... que top. Que bacana. Olha aí, olha, tá vendo? Desde a seta, tem que reapertar aqui, vem solto. Então, tem bastante coisa. Mas o montador, ele tem muito trabalho pra poder tá fazendo. Ele tem que manter tudo bem reapertado. Pra quando o cliente comprar uma moto zero, não ter esse problema, né? Tem que sair e acabar soltando alguma peça. E pra quem quer saber onde fica o chassi da moto, olha aí, ela fica embaixo do banco. Aí, tirando decalque. Esse decalque precisa no letrão, na hora de você emplacar, eles vão pedir pra você. Dando um vidrinho ali, transparente, ali que vai na cartaça ali do bagageiro. Então, ali onde tá a enumeração do chassi, pode enxergar. Esses são os coxinhas. Pra poder... Não ficar esse bagageiro diretamente no chassi. E lembrando vocês, hein? Olha, a rifa vai sair dia 15 de agosto, pô. Nossa, tá rapidinho pra você ganhar essa jet, hein? Já pensou você ganhar uma jet zero quilômetros aí, né? 50 cilindradas. 2020. Então, pode ser sua. Então, apenas 20 reais. Tá pra acabar. Só temos essa próxima semana pra poder vender. E aí, vamos encerrar as vendas. E quem comprou, comprou. E a gente vai sortear dia 15 de sábado. A gente vai fazer uma live no canal. Tanto no canal Garage 4 Tempos também, como no canal Marco Chinelé Motos. E aí, vai ser bacana, hein? A gente quer ligar pro cliente e comprar essa rifa aí na hora. Pra poder avisar que ele ganhou essa motoca zero. E aí, vamos dar uma olhada aí, né? Vamos ver como é montado aí. Parafuso, pro parafuso, que é reapertado. No contato de ignição, ele vem trocado o positivo do negativo. Então, na montagem, o montador tem que estar atento pra poder ele fazer a troca. O negativo tá se encontrando com o positivo ali. Então, a gente vai lá e faz o positivo com o positivo e o negativo com o negativo. Isso aí são os reparos que é feito com elas antes de ir pro cliente. Então, a gente tem que estar sempre observando, pra não vir nada fora do normal. Se vem alguma coisa fora do normal, a gente tá atento pra poder observar e fazer a colocação certa, né? A montagem certa. Outra coisa que é feita também é a lubrificação. Lubrificação de eixos, ó. Ó, a lubrificação do sistema de freio aí, né? Tá vendo? Ele tem as borrachinhas do freio. Essas borrachinhas têm que ser lubrificadas. Pra poder o freio funcionar direitinho. Você vai apertar e ele vai e volta, ó. Vai e volta. Direitinho. Então, é... Até a lubrificação tem que ser feita. Com ela nova. Porque a lubrificação que vem da fábrica não é o suficiente, né? O suficiente pra poder não oxidar. Mas pra poder... O cliente tá com conforto maior. Tá tudo lubrificadinho. Direitinho. É na montagem. Tudo na montagem. Tanto como o óleo, né? O óleo que vem da fabricante é substituído. E o óleo só pra poder não oxidar o motor. Não chega na concessionária. É substituído. E olha a troca do... A colocação do paralama. Muita gente tem dúvida, né? Como coloca esse paralama? Ah, enfim. Comprei minha moto. Chegou aqui pela transportadora. E o paralama veio desmontado. Como coloca. Olha aí. Sem a carenete frontal. Sem a roda. E aí você consegue colocar ele. E tirar a frontal e a roda. Olha o desmultiplicador de velocidade aí. Também bem lubrificado. Tudo que é bem lubrificado. Um lugar que pode ser lubrificado, né? Tem uma vida útil muito maior. Lembrando que a adulteração aí do cabo de velocímetro... Olha aí o que eu tava colocando o cabo de velocímetro. Você pode perder a garantia, hein? Qualquer veículo zero quilômetro. Adulterou o cabo de velocímetro. Você pode perder a garantia. Então... Deu algum problema no velocímetro? Leva direto na concessionária pra você não perder a garantia. Tá vendo esse cabo aí que ele tá regulando? Esse cabo aí é do CBS. Apertou o freio traseiro. Ele aciona o freio dianteiro. Então... É feito a regulagem. Conforme... Conforme pede a fábrica, né? Vai apertando o freio traseiro. E o freio dianteiro vai apertando junto. A gente faz também... Passa um selante ali. Ele é no... Pra poder não soltar o stop de freio traseiro. Na vibração. Como é porca de plástico, né? Plástico. Plástico, por isso aí. Plástico. Pode soltar. Aperto do escapamento. Aperto de todos os parafusos. Ele aqui é visto. Tem que apertar. Não tem jeito. Tem que apertar. Ali é o acabamento da coluna. O acabamento do contato de ignição. E o suporte pra segurar a sacola. Eu acho que alguém deve usar isso aí. Eu nunca usei. Mas vai precisar de alguém que... Prenda a sacola ali. É um mimo, né? O pessoal fala. Então, galera. O que é feito também... É a verificação do carburador. A gente desmonta o carburador. Zero. Nunca foi funcionada essa moto. Desmonta o carburador. É feito uma limpeza nele. E dado um jato nele. De ar. E até mesmo de descarbonizante. Quando é necessário. Pra poder limpar qualquer coisa. Cisco. Coeira. Qualquer coisa que tenha nele aí. Cargurador parado. Ele vai dar um jato ali. Vai sair alguma coisa. Viu? Pelo ali, provavelmente. Ele deve ter sido até... Um resto de... De algum produto que eles colocam no tanque. Pra poder non-oxidar. O tanque ou... O próprio carburador. Então, tem que ser limpo. Porque senão, se não for limpo. Se for alguma concessionária que... Acaba não limpando isso aí. Pode dar problemas futuros. Que o carburador sujar. Ou... Ou algo parecido. É feito uma revisão geral. Mesmo zero. É zero da fábrica? Não. Tem que ser feito uma revisão geral. Tem que ser feito uma revisão geral. Galera. Vocês que estão assistindo o vídeo até o final aí. Comentem sugestões de vídeo. O que vocês tem vontade de assistir. Tem dúvidas. O que vocês querem falar. Eu vejo que vocês preferem mais Tinerai. Do que outras marcas que eu coloco aí. Tinerai Bike Last. Vejo que vocês gostam pra caramba. Então, dê aí dicas aí. Do que vocês querem ver de vídeo. O que vocês querem aprender a fazer. A gente tá disposto a ajudar. Vendo que o pessoal tá mandando mensagem. Tá disposto a tirar dúvidas aí comigo. Legal, pô. Mas aí se quer alguma dúvida pra poder... Ser por vídeo. Pode mandar. Pode mandar. Tá vendo? É isso aí a embreagem. A embreagem também é regulada. A gente... A gente... Procha a porca. E... Dá meia volta sentido anti-horário. E reaperta depois no lugar de novo. Já é uma regulagem padrão que a gente tem aqui, né? Desse Tinerai Jet 125. Ela já sai, ó. Show. Agora o sistema ali de combustível. O sistema de combustível aí a gente... Pega o que é... O que sobra de mangueira, né? Pra poder não ficar a mangueira dobrando nem nada. E faz o teste do combustível. Coloca o combustível. Vê se tá descendo gasolina. Não tá descendo. A gente sobe. Dá uma olhada pra ver se não tem... Se não tem nenhuma mangueira dobrada. Dito e feitos. De vez em quando às vezes tem, ó. A gente tirar o baú. E desdobrar a mangueira que tava lá. Não passar lá no lugar errado. Passamos pelo lugar certo de novo. Depois que é passado pelo lugar certo, a gente... Tá meio confuso aí, mas é só pra vocês terem noção. A gente tira um pouco da gasolina. Da primeira gasolina que sai. Pra que se tiver algum resíduo interior que a fábrica deixou aí, ele sai. E aí é... Mais uma limpeza que é feita, né? Nesse caso. E essa moto aí, como é só pra monstruário, a gente não ativou a bateria. A gente faz a deixa pré-ativada, né? A gente funciona até esta moto deixa pré-ativada. E depois quando é vendida, a gente ativa a bateria. Galera, se vocês gostaram aí, não esquece de se inscrever. Olha aí, né? Tô deixando uma prévia do videozinho anterior que eu joguei aí. O videozinho é muito bom aí, né? Diferença da JET 50 para a 125. E se inscreve, deixa o like. Vamos aí que tem bastante conteúdo legal pra gente aprender mais sobre essas motos. Tá bom? Valeu, hein? E brigadão, hein? Falou! Entrada.